Olá pessoal, mais uma videoaula de matemática básica, dessa vez vamos falar sobre multiplicação com números decimais. Essas aulas são destinadas a alunos que tem dificuldade com esse assunto, então se você estiver, está no lugar certo. Então, nessa questão 7, pede que você primeiro efetue as multiplicações e em seguida utilize uma calculadora para comprovar os resultados. É assim que você vai ganhar confiança para que você não erre mais nessas multiplicações. Então, no item A, 1,23 vezes 4,56. Gente, você arma a multiplicação sem se preocupar em colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? É como se você estivesse multiplicando 123 por 456, ok? As vírgulas estão posicionadas nos seus devidos lugares, mas não necessariamente elas precisariam estar um embaixo da outra como acontece com a soma e a subtração, ok? Por coincidência, como aqui tem duas casas decimais e aqui também duas, por coincidência elas estão um embaixo da outra. Pois bem, faz a multiplicação. Vamos lá, 6 vezes 3 dá 18, ok? A gente vai usar o método prático, então eu vou dizer aqui que sobe 1. 6 vezes 2, 12 e 1, 13. Sobe 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Agora, 5 vezes 3, 15. Coloca o 5 aqui, ó. Do 15 às 5 unidades, você coloca aqui embaixo do 5, né? E sobe 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Sobe 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Ok? Quando eu for fazer a multiplicação agora com 4, do mesmo jeito, o resultado vai colocar aqui, ó, embaixo dele, tá? Então vamos lá, 4 vezes 3, 12. Então, 2 unidades eu coloco aqui. Sobe 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Dessa vez não subiu nada. 4 vezes 1, 4. E aí faz a soma, que dá 8. Aqui também dá 8. 7 com 1 dá 8, com 2 dá 10. 0, aí 1. 1 com 9 dá 10, com 6 dá 16. Sobe 1. 1 e 4, 5. Ok? Então, no item A, 123 vezes 456 dá 56, 1088. Mas, como a gente tá trabalhando com vírgula, aqui a gente tem duas casas decimais. Aqui também temos duas casas decimais, ó. 1, 2. 1, 2. Duas casas à direita da vírgula. Então, somando, a gente vai ter que ter 4 casas à direita da vírgula. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o resultado, na verdade, é 5,6088. Ok? Como o exercício pede, eu vou agora utilizar a calculadora aqui para conferir o resultado, tá certo? Sugiro que você faça o mesmo, para que você vá ganhando confiança, tá? Então, pegando aqui uma calculadora. Vê aí se dá para enxergar. É 1,23 vezes 4,56. 5,6088. Ok? Vamos para o item B. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Beleza? Ó, no item B, a gente tem 0,03, que multiplica 0,007. Então, note que dessa vez não ficou vírgula embaixo de vírgula, certo? A vírgula está aqui, ó. E a outra está mais para cá. Bom, faz a multiplicação. 7 vezes 3, 21. 1, sobe 2. 7 vezes 0, dá 0. Desce o 2. 7 vezes 0, dá 0. Ok? Nem precisaríamos agora continuar, já que seria 0 vezes 3, dá 0. 0 vezes 0, dá 0. 0 vezes 0, dá 0. Mas eu vou continuar, propositadamente, para mostrar a você a ideia lá de contar as casas decimais, tá? Vou agora aqui para o terceiro algarismo, né? Outro 0. 0 vezes 3, dá 0. 0 e 0. E para o último, 0 vezes 3, dá 0, 0 e 0. Somando aqui, a gente vai ficar com 1, 2, 0, 0, 0, 0. Ok? Quantas casas decimais tem aqui? 2 e aqui? 3. Tá? 1, 2. 1, 2, 3. Então, o resultado tem que ter quantas casas decimais? 5. Que é 2 mais 3, tá? Tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 0,00021. Conferindo aqui na calculadora. Vamos lá. Vamos lá. 0,03 vezes 0,007. Ok? 0,00021. Gente, e assim vocês vão ganhando confiança, tá certo? Vamos fazer mais um aqui. Aqui tem C02 que multiplica 1,977. Você podia colocar o 02 em cima e 1,977 embaixo. Mas eu aconselho colocar em cima o que tiver maior quantidade de números, ok? Mas tanto faz. Então, note que não é necessário vírgula embaixo de vírgula na multiplicação, certo? Aí, ó. 2 vezes 7, 14. Deixa 4. Sobe 1. 2 vezes 7, 14. E 1, 15. 5. Sobe 1. 2 vezes 7, 18. E 1, 19. Deixo 9, sobe 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Beleza? Daí, 0 vezes 7 dá 0, 0, 0 e 0. Esse 0 multiplicando esses 4 algarismos, deu 4 zeros. Somando, 4, 5, 9, 3, 0. Aqui a gente tem 3 casas decimais. Aqui tem 2. Perdão, tem só 1. 1, 2, 3. Aqui somente 1. Totalizando 4 casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4. O resultado é 0, 39, 54. Ok? Como eu sugiro, confira aí na calculadora para ver se você acertou. Vamos lá aqui, ó. 1, 9, 77 vezes 0, 2. 0, 39, 54. Beleza? Vamos ao item D. Na verdade, gente, o vídeo já está com um pouco mais de 9 minutos. Vou deixar o item D para vocês. Tá certo? Faz como eu falei. Você tenta fazer ele. Veja se acertou. Conferindo na calculadora. Se errou, coloca aí nos comentários. Não tenha vergonha, tá? Uma das maneiras de aprender é RAM. Aí você coloca aí nos comentários. Me dizendo que eu sou eu errei. Fiz a multiplicação do item D e deu diferente. O resultado da calculadora. E aí eu vou te explicar. Tá certo? Vou buscar e te explicar por que que deu erro. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. E lembre-se, qualquer dúvida, basta postar aí nos comentários. Beleza? Tá certo? E aí E aí Obrigado.